Aconteceu aqui na sede da Associação Comercial e Industrial de Rolim de Moura a rodada Café de Negócios, onde o tema principal foi tomada de decisão. A tomada de decisão foi o tema escolhido para o nosso primeiro Café de Negócios de 2024 porque a gente entende que é um processo diário na vida do empreendedor, dos líderes. E a Associação Comercial é a casa do empresário, é a casa do empreendedor e a gente sabe que essas dores são diárias. Então pensamos de que forma nós podemos contribuir com o nosso associado, com o empreendedor aqui de Rolim de Moura. O SEBRAE também tem colaborado e ajudado todo o ramo empresarial, desde o microempreendedor individual até o macroempreendedor. Trouxe um pouco da abordagem de análise de dados, informações que o SEBRAE possui que pode estar ajudando o empresariado local, em especial as micro e pequenas empresas aqui de Rolim de Moura Então eu trouxe um pouco do panorama de empresas ativas no nosso município, porte das empresas, renda per capita. Então tomar a pé desses números, analisar esses dados quando o empresário quer investir, ele quer começar um novo negócio ou quando ele quer expandir o negócio dele. Então não só usar aquele conhecimento dia a dia, conhecimento empírico que nós falamos, mas também utilizar, dar análise dos dados, então assim fazer um panorama mesmo do mercado, como que está se comportando o mercado. Então muito importante a CIRM promover esse momento de hoje. Vanderlei Júnior é empresário no segmento de combustível, porém com a visão que teve, já expandiu o leque de opções para melhor atender e oferecer uma maior variedade de opções aos seus clientes. Sim, a gente está no ramo de combustível já há muito tempo e com o tempo a gente vem agregando, né? Agregando alguns produtos com qualidade, com atendimento. A gente tem trabalhado aí na linha de lubrificante, pneus, a gente trabalha também com gás, gás de cozinha, o pessoal que precisa do gás de cozinha, até as 23 horas a gente atende. Para a gestora da Faculdade Farol, Marilisa, o café de negócios é importante para os empresários mostrarem como estão se portando no cenário dos negócios. Acho muito importante esse tipo de evento, onde podemos partilhar do nosso negócio com outros empresários, também tomar conhecimento do que, enfim, as empresas daqui da nossa comunidade estão se comportando diante do cenário econômico. Eu acho extremamente importante. Eu gostei muito do evento e pretendo estar aqui sempre possível. O café de negócios tratou de três tópicos, a problemática, o medo e a dúvida, sendo a dúvida o fator principal de às vezes errar. E o encontro trouxe a mensagem de sempre acertar.